Bom gente, vamos fazer mais um unboxing, recebi uma encomenda. Aqui é um box que eu comprei. Vamos ver aqui o que que chegou para a gente. Aqui, eu esqueci de falar aqui o número de rastreio, né? Se alguém quiser acompanhar, minha esposa me lembrou aí do nome de rastreio. Aqui também não foi taxado, tá gente? Foi marcado como GIF, tá aqui. Como GIF. Então, não tive taxa nenhuma desse produto não. Graças a Deus ainda, todos os produtos que eu comprei, nenhum, não fui taxado. Vou fazer um plástico bolho, uma caixinha quadradinha. Um plástico bolho. Bem protegido, um plástico aqui de... Pra evitar água. Bom, simples, sem muito detalhe. Sem muito detalhe o produto aqui. Vamos ver se tem alguma falha. De produto não. Mas, não é um produto que tem uma marca, nada. Mas, o acabamento é bem legal. As unções aqui deles são bem legais. Mas, é um produto sem muito detalhe. Tem alguns detalhes aqui, ó. Se vocês verem, tem um detalhe. Quando fez a moldura, deixou sem raspar direito aqui. Bom, é um produto que você compra aqui no Paraguai mesmo. Pelo preço. Se você quer um óculos desse estilo, pelo preço que foi importar, é um óculos bom. Bom, gente. Tamo aí mais um unboxing. Curta o vídeo. Vamos esperar mais vídeos aí pra gente curtir. Tchau. Tchau.